Neste vídeo, nós vamos fazer todo o ciclo contábil por meio de um exemplo para que você entenda como as demonstrações contábeis são produzidas e o passo a passo efetuado pela contabilidade para produzir essas informações. Por meio de um exemplo didático, nós vamos começar uma empresa do zero, registrar as operações que ela efetuou por meio dos razonetes e depois vamos efetuar o balancete de verificação para fazer a conferência dos lançamentos. Vamos realizar a apuração do resultado de exercício e, por fim, fazer o levantamento da DRE e do balanço patrimonial. Então, antes de começar todo esse ciclo contábil, ou seja, o passo a passo efetuado pela contabilidade para gerar as informações, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. As operações que vamos realizar são essas aqui e os razonetes onde vamos efetuar os lançamentos estão aqui. Vamos começar a trabalhar. A empresa iniciou suas atividades e teve seu capital social no valor de R$ 750 mil aportado da seguinte maneira, R$ 50 mil em dinheiro, R$ 500 mil em imóvel e R$ 200 mil em máquinas. Fazendo os registros desses eventos nos razonetes, nós vamos ter um crédito na conta capital social de R$ 750 mil e agora os débitos correspondentes a esse valor, R$ 50 mil na conta caixa, pois esse valor veio em dinheiro, R$ 500 mil na conta imóvel e R$ 200 mil na conta máquinas. Todas essas três contas são contas do ativo e aumentam com débito. Se você quer relembrar o método das partidas dobradas e como ele funciona, eu estou deixando esse vídeo aqui no card aqui em cima para que você entenda tudo o que vamos fazer aqui. Na segunda operação, a empresa adquiriu estoques no valor de R$ 200 mil e o pagamento desses estoques foi da seguinte forma, R$ 20 mil à vista e o restante daqui a 90 dias. Registrando isso nos razonetes, nós vamos ter um débito na conta estoques e um crédito de R$ 20 mil na conta caixa, visto que esse pagamento foi o que foi feito no ato. O restante é um a pagar para fornecedores, um crédito na conta fornecedores de R$ 180 mil. Muito bem, agora vamos para o terceiro lançamento. A empresa efetuou um depósito em conta corrente no valor de R$ 20 mil. Esse é fácil. Nós vamos creditar o caixa, pois o dinheiro está saindo do caixa e indo para o banco. Então o crédito no caixa é de R$ 20 mil e um débito no banco de R$ 20 mil e assim está registrado o nosso depósito bancário. Indo para a quarta operação, a empresa teve despesas de publicidade e propaganda para divulgar a sua marca e pagou R$ 5 mil no cartão de débito. Lembre-se que despesas são contas de resultado e são debitadas. Então um débito de R$ 5 mil na conta despesas e um crédito de R$ 5 mil no banco, visto que foi pago com cartão de débito. Veja que curioso, a empresa paga com cartão de débito e na contabilidade nós fazemos um lançamento a crédito na conta bancos, mas é assim mesmo. Indo para a quinta operação, a empresa vendeu R$ 60 mil das mercadorias que estavam no estoque por um valor de R$ 150 mil, sendo que recebeu R$ 30 mil à vista e o restante a prazo em 90 dias. Esse lançamento é um pouco mais elaborado. Vamos começar registrando a saída do estoque e o custo da mercadoria vendida. Um crédito na conta estoque de R$ 60 mil, pois ela vendeu essa mercadoria e a contrapartida disso é um débito no custo da mercadoria vendida, uma conta de resultado, débito de R$ 60 mil. O valor dessa venda foi de R$ 150 mil, portanto um crédito na conta de receita no valor de R$ 150 mil, sendo que recebemos R$ 30 mil à vista em conta corrente, logo um débito na conta bancos, e o restante, ou seja, R$ 120 mil na conta de clientes, pois eles vão nos pagar daqui a 90 dias. Como dá pra ver, nós já fizemos os registros de todos os eventos que aconteceram com a nossa empresa. Portanto, chegou a hora de fazer o balancete de verificação. Ele é tipo uma prova real pra saber se todos os lançamentos obedeceram ao método das partidas dobradas. Se você quiser saber mais sobre o balancete de verificação, tem um vídeo no card aqui que vai te trazer exemplos e os tipos de balancetes que existem. Pra fazer o balancete de verificação, a gente tem que ir em cada razonete e verificar o saldo de cada conta. Se ele é devedor ou credor. Fazendo isso pra todas as contas que nós efetuamos nos lançamentos, e transportando esses saldos aqui pro balancete, colocando os saldos devedores na coluna da esquerda e os credores na coluna da direita, nós vamos efetuar a soma de todos eles. Se o total dos saldos devedores for igual ao total dos saldos credores, é porque os nossos débitos e créditos foram feitos de acordo com as partidas dobradas. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O nosso balancete de verificação está dizendo que os saldos estão fechando. Isso quer dizer que nós já podemos fazer o balanço e a DRE? Ainda não. E eu vou te explicar o porquê na prática. Vamos tentar fechar o balanço e a DRE colocando todos os saldos das contas que nós temos. Caixa, bancos, clientes, estoques, máquinas, imóvel, fornecedor e capital social. Fazendo a verificação pela equação da contabilidade, dá pra perceber que não está fechando. A gente tem 1 milhão e 15 de ativo e a soma do passivo e patrimônio líquido fecha 930 mil. O que está acontecendo aqui que o nosso balanço não está fechando? É porque nós pulamos uma etapa. Antes de ir para o balanço e para a DRE, nós devemos fazer a apuração do resultado do exercício. Apurar o resultado do exercício significa zerar todas as contas de resultado. No nosso caso aqui, receita, custo e despesa. Então, por meio desse razonete que eu criei aqui, área, apuração do resultado do exercício, eu vou começar a zerar as contas. Vou fazer um débito na conta de receita. Assim, eu zero essa conta e um crédito na conta apuração do resultado do exercício. Vou fazer um crédito na conta de custos. Assim, eu zero a conta de custos. E um débito na conta apuração do resultado do exercício. Vou fazer um crédito na conta de despesa e um débito na apuração do resultado do exercício. E agora, eu vou confrontar e vou verificar o saldo dessa conta. Dá para perceber que a minha receita, menos custos e despesas, dá um resultado do período de 85 mil. Esse é o nosso lucro do período. E agora, preste atenção que é assim que o nosso balanço vai fechar. Para encerrar essa conta apuração do resultado de exercício, eu vou fazer um débito de 85 mil e vou acreditar uma nova conta chamada lucros acumulados, que é uma conta que está dentro do patrimônio líquido e tem saldo credor, aumenta com crédito. Logo, a contrapartida de apuração do resultado de exercício é lucros acumulados, 85 mil. E vamos voltar para o balanço patrimonial, acrescentar essa conta, e aí você pode verificar que agora o nosso balanço está fechando com o lucro sendo incorporado ao patrimônio líquido. Veja que o balanço vai nos apresentar as contas de ativo, passivo e PL após a apuração do resultado e a demonstração do resultado vai evidenciar como que a gente chegou no lucro do período. Esse é o passo a passo que todas as empresas fazem e você aprende quando estuda contabilidade básica. Fazer os lançamentos, depois o balancete, apurar o resultado do período e realizar as demonstrações financeiras. Se você está estudando contabilidade e não viu nada disso ainda, ou está com dificuldade em todos esses assuntos... E se eu te explicar tudo isso desenhando por meio de uma história? Conheça o nosso curso Contabilidade Animada, onde você vai aprender os assuntos iniciais de contabilidade de uma maneira didática e com mais de 100 exercícios resolvidos para você praticar e ficar por dentro da linguagem dos negócios. Por menos de uma mensalidade da sua faculdade, eu vou fazer você se apaixonar por contabilidade. Clique no link e aproveite o preço de lançamento do nosso curso Contabilidade Animada.